E ainda falando sobre trânsito, você de casa deve lembrar que na sexta-feira nós falamos em relação a um acidente na BR-369 em Cascavel, que envolveu uma família e os pais, né, tinham três pessoas no carro, além dos pais, tinha uma criança, os pais morreram ainda no local, a menininha, ela foi salva, inclusive nós pedimos a doação de sangue pra essa criança, só que nós temos uma atualização em relação a esse caso e a notícia não é nada positivo. Já chamo aqui pra tela o Rogério Antunes. Rogério, essa menina, ela estava internada no Hospital Universitário de Cascavel, atualiza qual que é a situação pra gente, bom dia. Oi Dani, bom dia pra você aí no estúdio, pro pessoal que acompanha a gente de casa também, uma triste notícia, né, ela acabou não resistindo e faleceu aqui no Hospital Universitário, onde ela estava internada aqui em Cascavel. A gente lembra que a menina Gabriele, de apenas nove anos, estava junto com os pais, neste acidente que ocorreu ainda na semana passada. De repente você não acompanhou o caso, a gente te lembra agora com algumas imagens desta triste situação, o acidente então aconteceu na sexta-feira de manhã, o carro da família estava na BR-369 e seguia sentido Corbelha, quando ao tentar atravessar a rodovia, foi atingido na lateral por um caminhão. Segundo suspeitas do Corpo de Bombeiros, no dia chovia bastante, o que dificultou a visibilidade do motorista. Os pais da menina acabaram morrendo ali no local do acidente e ela foi trazida aqui pro local onde a gente está agora, no HU, em Cascavel. A gente lembra o seguinte, que ela estava aí recebendo os cuidados na UTI pediátrica, a Gabriele, ela perdeu muito sangue e mesmo com muitas doações que ocorreram esses dias, ela não resistiu e teve morte encefálica. Os órgãos da menina vão ser doados e ainda estão sendo captados aqui no HU. O coração, rins, fígado, válvula cardíaca e o tecido ocular. A Força Aérea Brasileira vai ajudar no transporte destes órgãos. Viu, Dani, Ivan? Volto com vocês no estúdio. Que tristeza, né, Rogério Antunes? Os nossos sentimentos a essa família, primeiro pai, a mãe, agora a pequena menininha de 9 anos. Obrigada pela sua participação.